Hello, pessoal! Bem-vindos a mais um Momento Descobertas! Estou super animada, sacudindo o meu esqueleto, porque hoje a aula será sensacional. Iremos iniciar falando sobre os animais vertebrados. São eles que possuem crânio e também coluna vertebral. Os ossos dos animais vertebrados, assim como sua coluna vertebral, são cobertos por um tecido muscular, o que facilita os movimentos e os torna mais precisos do que dos animais invertebrados, por exemplo. Nós, seres humanos, somos considerados animais vertebrados. Podemos sentir a nossa coluna vertebral ao passar o dedo indicador no centro das costas, de cima para baixo, começando pelo pescoço. Para identificar o crânio, é só colocar as mãos na sua cabeça e sentir o conjunto de ossos que a protegem. Além dos seres humanos, qual outro tipo de animal vertebrado podemos usar como exemplo para a nossa videoaula de hoje? Ai, que susto! Ô, seu sapo, você me pegou de surpresa! É, mas até que foi uma surpresa boa! A gente vai começar falando sobre você mesmo! Bora lá, sapinho! Os sapos também são exemplos de animais vertebrados. São anfíbios que possuem a pele fininha e vivem próximos de ambientes aquáticos. Falando em ambientes aquáticos, vamos para o nosso próximo grupo de animais vertebrados, que são os peixes. Os peixes são animais aquáticos e a maioria deles possui o corpo coberto por escamas. São exemplos de peixes, o tubarão, o peixe palhaço e também a sardinha. Agora vamos para o grupo dos répteis. São também animais vertebrados que podem viver em ambientes terrestres e possuem o corpo coberto por escamas, carapuças ou placas duras. E para encerrar o nosso momento, vertebrados, vamos para o grupo das aves. As aves são animais que têm o corpo cobertos por penas. São exemplos o avestruz, o pavão, a águia, a andorinha, o papagaio e muitos outros. Em locais como jardins, praças, bosques e até mesmo na praia, podemos encontrar vários animais pequenininhos, são chamados de invertebrados. Esses animais são caracterizados pela ausência de crânio e de coluna vertebral. Olha ali um exemplo de um animal invertebrado. Oi, dona aranha! Aposto que tem outros por aí, hein? As aranhas são animais invertebrados que possuem oito pernas. São capazes de produzir seda. Algumas podem picar e são venenosas, enquanto outras são nocivas. Falando em picar, vamos para o próximo grupo de invertebrados. São elas as abelhas. As abelhas são consideradas animais invertebrados. Porém, elas possuem um esqueleto externo, também chamado de exoesqueleto, feito de quentina. Agora chegou a vez da Ladybug, joaninhas! Elas são invertebrados que podem medir entre 5 a 10 milímetros. São animais diurnos e utilizam a luz do dia para desenvolver as suas atividades. Elas se escondem durante a noite e durante o inverno fazem algo parecido com uma hibernação. O próximo invertebrado que vamos estudar é a borboleta. Ela tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen com seis patinhas, duas antenas e dois pares de lindas asas. Ela realiza a metamorfose completa em seu ciclo de vida. Não poderíamos encerrar a nossa abordagem sobre animais invertebrados sem falar da dona minhoca. Elas são invertebrados sem patas e pertencem ao filo dos anelídeos. Elas são caracterizadas por ter um corpo cilíndrico alongado e dividido em anéis. As minhocas podem medir até 30 centímetros de comprimento e tem a capacidade de regenerar partes do seu lindo corpítio. Essas foram as curiosidades sobre os animais vertebrados e invertebrados. Espero que tenham gostado e nos encontramos em um próximo Momento Descobertos. Beijinhos e tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau!